Salve, salve galera, Valeski falando, hoje então trazendo, bora né, trazendo o terceiro vídeo do Remnant Como eu comentei com vocês, estou fazendo a terceira campanha, terceiro personagem e o terceiro mundo no qual dá pra começar Talvez tenha algum outro mundo que dá pra começar que eu ainda não tenha descoberto, talvez Como já é rolado aleatoriamente, existe essa possibilidade, mas eu acho que são só três e os outros aqui, talvez tenha um aqui embaixo, um aqui em cima Um aqui, então seriam mais três, então acho que os outros três não vai dar pra começar, já metade é bastante Essa daqui tá no fácil, pra eu conseguir roxar, chegar no chefe e vamos pro terceiro mundo Paróquia Morrow Esse mundo eu não lembro de ter no mundo original, no mundo do jogo original Antes, eu vou chegar no mundo e eu mostro pra vocês como é que é o pistoleiro Pra vocês saberem mais ou menos com o que eu estou trabalhando Ok Beleza, então vamos mostrar aqui pra vocês O pistoleiro e a habilidade dele é Sacarma Dá seis tiros, cada um causa um dano fixo e valor de desorientação Esse valor de desorientação é pros personagens ficarem, pros inimigos ficarem aquele coisa pra baixo Aumenta reservas de munição em 5% Esse personagem é muito bom com armas que usam cartuchos grandes E tem uma excelente capacidade pra melhorar o uso de munição Esse daqui ele tá com peso 39 e proteção 72 Então nele eu posso fazer o contrário do que eu fiz com o desafiante E eu posso, por exemplo, colocar esse daqui que aumenta Posso aumentar ainda um ou dois pontos Vamos ver Ó, dá pra aumentar dois pontos Ah, tá aí, ficou bonito Não sei o quanto vai incomodar vocês Mas os personagens todos eles tem essa alguma coisa tapando a cara deles Os desenvolvedores poderem fazer divulgação mostrando personagens E aqui tem o portal do labirinto O primeiro mundo a gente chega pela pedra quando a gente toca nela Provavelmente todos os outros a gente vai chegar através do labirinto Quero mais ou menos a mesma mecânica do jogo inicial Ok Desses ondos inimigos é sempre sensacionalmente ruim Ok Você nem deixou ele terminar de falar assim Aqui me parece mais típico do primeiro jogo Vou pôr esse portão Esse portão Ela não pode... Ok 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 Eu acho que vou... Vou usar poder Uma frequência maior Uma frequência maior Ok É... É... Caraca Até eu fiquei surpreso com ele Aqui tá aparecendo algo mais próximo do jogo original Porque aí era quase sempre assim Chegava no novo mundo Aí tinha a primeira área aberta Chegava num portão fechado Esse portão fechado Precisava fazer a primeira Masmorra Masmorra Pra liberar Mas talvez aqui não seja Necessariamente É... Assim Bom... Necessariamente não é assim todos os mundos Porque eu mostrei pra vocês Pelo menos que em Yesha O outro mapa que eu mostrei lá Não... Não era assim Tá Opa Apertei algum botão errado aqui Tá Então... Enfim Ok Certo Certo Ali tem... Algum acessório Eu tô usando um pouco da munição vermelha Eu tô usando um pouco da munição vermelha Da... Arma longa no caso Pra... Que bagapena Eu... Poderia ter guardado pra agora Ah... É... Cês tão ouvindo o barulho de briga né Provavelmente o Elite Ele é inimigo... É... É aqui ó... O Elite, ele é inimigo Do... Dos outros inimigos Tá Cadê? Tá... Ah tá... Ah tá... Ah tá... E eu não tava preparado pra isso, eu não tava preparado pra isso. Eita. Ok. Ok. Gente, totalmente súbito. Opa. Ok. Eu não sei se ele vai voltar. Voltou. Mas esse daqui é um elite do elite. Não. E assim, não sei o quanto vocês perceberam, mas basicamente é o seguinte. Eu já vou ter que, vou olhar o que que é isso, mas provavelmente algum item pra, é, deve ser item de fabricação. É, ele vai fazer alguma arma, algum equipamento com isso daqui. E, por que é a cidade? Onde eu estou? Eu tô no mesmo mapa. Se eu morresse aqui, eu ia voltar pra lá e teria que chegar aqui nesse bicho, provavelmente. Talvez, não. Talvez tivesse que aparecer pelo evento, não sei. Ok. É, esse lugar a gente só chega assim. Legal, legal que eu mostrei uma coisa pra vocês que nem eu tava cogitando, assim, nem eu tava nem um pouco preparado pra isso. Totalmente, totalmente fora da programação. Legal, 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 legal. Como vocês podem ver, o tiro na cabeça é extremamente eficiente. Uou. O cara da motosserra. É, é, de fato, esse daqui tá muito Resident Evil 4. Então. Ah, tem como chegar ali em cima de alguma forma. Ah, provavelmente por aqui. Caraca, tem dois tiros assim. Ah, esse eu canso, que é vergonha demais. Ah. Ok. Se eu ficar sem munição nesse personagem, eu não vou estar numa posição tão tranquila quanto com o outro personagem. Ah, e existe a possibilidade de eu não conseguir fazer uma... Opa. Olha só. Olha só. Se eu tivesse visto esse lugar aqui, numa outra ocasião, em que eu tivesse mais inimigos restantes, seria bem mais interessante. É... Não precisava fazer o pulo aqui, obrigatoriamente. Eu acho que eles vão vir todos por ali agora. Eu acho que eles vão vir todos por ali agora. Ok. Tirei o chapéu dele. Ok. Ok. É... Eu não ia ficar lá em cima. Ok. O único detalhe, como vocês podem muito bem ter percebido, como eu estou relativamente perdido no mapa, agora eu não estou voltando lá para onde eu estava. Tá. Aquela mazmorra que está aparecendo ali é onde estava o caminho fechado. E aqui... Tinha um inimigo ali, não? Ah, está ali. Tá. Ok... 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 Não sei. Ok. Ahn... Tirou o chapéu. Tá minuto. O cara morreu pra... ...probre a motocerra. Isso é tudo. E eu não sei se os inimigos não deram respawn ali. Aqui é onde está o acessório. Que é o que eu quero vir pegar. Agora sou capaz de voltar lá todo o caminho sem mais problemas. Peso sem peso. Ok. Muito bem. Vamos ver o que que faz. Aumenta a velocidade de movimento de 0.75. Para cada... 5 pontos de sobrepeso da proteção. Ou seja. Esse daqui é excelente para usar com essa combinação que eu estou comentando. Aumentar o máximo possível. O sobrepeso em relação... A defesa aqui. Cadê? Beleza. Então vamos voltar lá. De todas as vozes e os personagens que eu virei. Esse daqui é o que está sendo mais divertido. Com o qual você jogar. Eu acho que foi o 5 ou 6. E aqui... Deixa eu ver... Aqui é a direita, né? É a direita. Que vai... Vai estar a parte que eu explorei. Que é onde tem alguma chance de ter alguma masmorra. Tem uma escada ali. Não subir. Não deve ter nada demais, mas... Enfim. Nada demais. Mas enfim. É... Para onde mesmo? Por aqui. Por ali vai para onde eu enfrentei aquele... Lobisomem albino. Certo. Achei que teria como abrir, mas não. Ok. Aqui tem mais uma pauta que não dá para abrir. Do outro lado tem uma pedra. Ou... Um fragmento. E aqui tem uma masmorra. E essa masmorra é... É... Ok. Parece ser esbulto. Vamos lá. Quando vocês estiverem começando. Principalmente quem não está acostumado. Joguem no modo sobrevivente. Até se acostumarem. E... Conseguirem pegar um pouco de... Livro de poder. Aproveitar e recuperar. Inclusive recupera as cargas de... Poder. Todo mundo. Ah... 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 Ahn... 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 Eles vêm, eles vêm. O que é aquele esgoto? O que é aquele esgoto? Ok. Outra possibilidade é que a personalidade do personagem seja baseada na classe principal dele ou na classe que o jogador escolhe no começo. Ah, dá para fazer isso. Ou seja, se a gente atacar a granada que eles estão segurando, dá para fazer ela explodir. Ok. Eu estou querendo evitar. E ali no... Eu só vi um negócio voando. Na verdade eu não vi. Eu vi o valor de um jogador voando. E aí eu pensei, eu vou me esquivar. Certo. Hmm. Ok. Será que ele vai para frente? Não. Será que tem uma precisão? Acho que não. E essa arma está claramente fora do efeito. Eu acertei alguma coisa, mas eu não sei o efeito exato que causou. Ok. Ah, provavelmente foi uma luz dessas. Hmm. O segundo aqui à esquerda deve chegar lá. Então eu vou reto. Porque... Porque... Ando reto. Seguindo à esquerda. Eu só chego lá se for liberar passagem aqui. Agora está com cara de que por aqui é o opcional. Aqui tem alguém. Não dá para falar com... O cara. Nem soltar ele. De forma nenhuma. Ok. Como é que é? Eu... Eu não prometo que no final... No final... Que essa... Mas morra tenha... Um chefe. Eu espero que tenha um chefe. Mas pode não ter. Ok. Ainda estou com munição bastante. Lá em cima tem um acessório. Os ratos e outros animais relativamente pacíficos... Estão usando. No caso ele só foge. Caraca. Isso é isso. Opa! Eu não sei o quanto esses bichos causam mais dano. Ou o quanto parte do dano... Reduzido é do... Da dificuldade reduzida. Ok. Sobe aqui? Não, não sobe aqui. Sobe ali. Provavelmente a saída é ali à direita. Então... Vou vir por aqui. Aqui. Ali tem um item que é chave. Ah... Não cheguei. Ah, por cima. Ok. Ok. Bom. É... Acho que não é acessório então. Mas... O que é? Também não sei. Caraca. Caraca. Nunca eu veria os de cima. Nunca eu veria os de cima. Nunca eu veria esses bichos de cima. Certo. Talvez eu veria os de cima. Um... Claro que eles voam vir. Um... 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 Ah... Um... 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 Carregador reserva e aqui termina, né? Beleza, o que é isso que faz? Após coletar munição, aumento Eu faço dano daquele tipo de munição em 13%, olha só! É útil! Beleza, aqui, a mão decepada, isso tem que ser um item de missão E aí dá para tirar um anel, é o anel dos condenados, que está aqui, enquanto tiver vida sim os aumentos de dano Ok, tem uma saída, em princípio, seguindo ali à direita, é isso? Ali à direita, não? Aqui. E um baú? Ótimo, vai ter uma saída aqui, não? Isso, vai ser essa saída aqui E aí, como vocês podem ver a mão... É, como vocês podem ver, a mão sumiu Porque o importante é o item Legal! Se derrubar eles... Derruba um coctel molotov ou bomba que eles têm e explode no chão Também é algo útil, bem útil Certo... Lugares escuros... Não deixe-me sair! É! Não deixe-me sair! É! 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 É? É! É! Vamos ver que está o carinha Não sei a ver que está ali Está tentando subir, será? Eu acabei de esperar ela chegar mais perto Ahn... ali Shit É... aqui foi relativamente fácil Então... volto a enfatizar as vantagens de lugares altos Tem alguma coisa lá atrás que eu deixei um baú lá atrás Ahn... bom... não vou pegar agora Tem alguma coisa ali do outro lado? Parece que não Se o mapa não acusa... então não vou fazer a questão ali Ahn... eu comentei... ou não em algum dos vídeos da questão das... machadinhas... machadinhas não Nelphi Causar dano corpo a corpo Baluart Não sei o que faz o efeito Baluart Não sei o que faz o efeito Baluart Não sei o que faz o efeito Baluart Aaaa... Não sei o que faz o... Baluart Não sei o que faz o efeito Baluart Aaaa... Quer ver, Frankenstein é mais bonito Então, concordo I did for now Péssimo lugar pra... Péssimo lugar pra ter um elite E o escuro desse... Lugar Também atrapalha a visão A tal ponto de eu olhar assim Ah, não to muito afim de explorar não Vai que eu perca alguma coisa De vista alguma coisa que deveria ser importante Ok Ah, eu acho que esse barulho é porque Acabaram todos os inimigos da região Estou na dúvida Mas eu lembro de ter esse... Esse barulho Se é isso Nossa, facilita tanto minha vida saber E... Se é isso Significa também que o... Que a saída tá próxima Não, não acabaram todos os inimigos E aí O que tá aqui? Quem via... Mas enfim, errei Não significa o que eu achei que significava Ah, como tá? Para agora Ali ta o dono Ok, eu que dou Tom Ah Parece que não é tão difícil assim acertar os barris, os barris não, os explosivos que estão segurando Ok Ok Um ponto de habilidade disponível E ali está a saída E está com cara de ser uma saída que vai para um chefe, então antes de enfrentar esse chefe Eu vou fazer aquilo que eu recomendo vocês fazerem, que é ir para a cidade e melhorar os equipamentos de vocês Dependendo vocês podem até comprar novos equipamentos e como vocês podem ter percebido Ou não, eu não peguei esse metralhador aqui para facilitar, melhorar E falta o que? Falta ferro... Não vale a pena tentar melhorar Não que não haja como melhorar Ah Tem as modificações de arma, eu consegui alguma modificação e eu não percebi Sem mutador em uso Tá Não tem modificação de arma É... Curiosidade ó A arma básica que a gente vem não tem... É... É... Como colocar... Nem poder, nem mutador Aqui tem poder e mutador E eu não sei se eu estou... Com... Um bom... Uma boa... Combinação... De... Equipamentos... Pra... Enfrentar... Espera aí Eu vou aqui O que acontece? Eu não estou numa pedra Eu sou num fragmento Se eu não voltar pra esse fragmento Eu obrigatoriamente tenho que fazer todo o caminho até aqui de novo Então eu vou aqui E... Pulos Ah... Pulos Hã? Ah... Já sabemos quem é a gosma enorme Caraca... Modo de indefendicidade Ok... Ah... Vamo... Isso dali não... Ok... Ah... Tá dando dano... No... Vocês devem ter visto que tem os inimigos Aqui... Au... 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 Um monte de gosmos aqui no chão Como é que eu subo de volta? 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 É... É... Não tá... Não tá bom não Senão eu tô fucking good Como é que eu subo? Ahn... Se eles tem como pular eu também não entendo Onde é que sobe de volta? É... Aqui... Aqui... Au... Ah, tem que achar uma escada de novo. Ah, se eu olhar o mini mapa ajuda bastante. Vamos aqui, vamos aqui. Perfeito. Ah, passa pela frente. Vai. Ah, quase moro. Ah. Vamos lá. Falta pouco. E eu só tenho que achar. Wow. Wow. Como tem resistências elementais, então não é irrazoável, por exemplo, se for, se for não, né, vocês usarem armaduras que ajudem vocês a se proteger. Contra danos elementais específicos. Ah, foi. Vamos lá, falta pouco. Ah, só roubou ruída, seiva odiosa. E aí, vocês estão vendo que aparece... Como eu disse, a personalidade... É algo sensacional. E aí, vamos agora mostrar o que que é o efeito, né, que a gente ganhou, porque tem dois itens que a gente ganhou. Então, eu vou lá mostrar pra vocês, e aí eu vou encerrando o vídeo, quando chegar na cidade. O que acontece? Nem sempre que vocês saem, vocês já encontram imediatamente uma pedra de mundo. Se encontrar só um fragmento, vocês estão lascados. Por quê? Porque vai ter que fazer todo o caminho de volta pra chegar nele. Mas é muito comum que, terminado uma masmorra, vocês cheguem aqui a um fragmento. Ah, uma pedra, no caso, não um fragmento. E aqui, vai ter um evento. Que eu não sei o que que é, mas é um evento. Tá, vai ter esse elevador. E provavelmente vai ter uma onda de inimigos. Eu não vou fazer ele agora, mas... Só pra mostrar que os eventos também ficam marcados no mapa, tá. E, geralmente, aquele pássaro gigante era um evento, tá. Tem dois pontos de característica pra gastar. Então, vamos aqui. Alguns eventos podem ser mais difíceis e mais demorados que os chefes. Por isso também que eu não vou fazer ele. Mas a recompensa... É, a recompensa não lembro de serem armas ou... Mas podem ser itens pra fazer, é, poder. Isso... Isso eu lembro vagamente. Então, tá. Então. O chefe permite criar o poder que, basicamente, dispara um orgue. E eu não sei o que fazer com a outra matéria prima que eu ganhei daquele bicho. Eu não faço a mínima ideia de pra que que ela serve. Vamos só falar com algum outro personagem. Tem outros dois personagens que eu sei pra que que pode ser. Esse daqui. O que eu falei antes, que tem como criar, mas não liberou nada aqui. Então. Existe. Mas eu acho que não é. Possibilidade de ser. Com esse carinha aqui. Volse. Que é o único que eu lembro também que tem como criar item. Eu achei que fosse algum poder. Alguma arma ou poder. Não é. Eu não sei o que você pode criar. Ele, ele... Ah. Bom, gente. Vai criar a pedra filosofal. Com isso daqui, eu vou criar a classe do alquimista. Tá. Que é uma das outras classes que está disponível no jogo. Bom, eu não tenho aqui os recursos. Não vou criar. Não vai dar tempo. Mas enfim. Que ali lá vocês criam a classe alquimista. E aí... É... Criando a classe e liberando ela. Vocês podem, então, quando... Criar o personagem. Ou... Terminar o tutorial. Tiver como escolher a classe. Vocês podem escolher para começar. E vocês vão ganhar o equipamento dele. É... Alguns. Principalmente essas classes. Que são liberadas assim. Os equipamentos delas são mais carinhos de comprado. Que simplesmente sucatas. Eu não sei todas, tá. O que eu lembro. É que... As classes. 4. Que... 5. 5. É. 5. Que é o... Pistoleiro. O desafiante. O médico. O caçador. E o treinador. Estão aqui os equipamentos. Mas vocês podem ver que tem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Eu contando a minha. Então. Pelo menos. 7 das classes. Eu acho que vão ter o equipamento. Aqui. Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que. Outras classes. Também tenham. Que as outras 3 classes. Não tenham equipamento aqui. Pode ser que tenha alguma outra classe. Que eu não esteja sabendo. E pode ser que tenham armas aqui. Que não sejam vinculadas a nenhuma classe. Mas enfim gente. Eu vou. Encerrando esse vídeo. Por aqui. E. Falou. Até mais galera. Até mais galera.